Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E na minha vitória eu não quero erguer troféu Eu quero olhar pro céu e agradecer papai do céu Por sempre ter me guiado, por sempre ter me guardado Ele nunca me deixou desamparado Muito obrigado Porque eu sei que não é fácil essa jornada E cada pedra que se estaca Eu construo uma escada e vou de degrau em degrau Até o final Porque eu não tenho medo de chuva E nem uso guarda-chuva Acordo cedo e vou pra luta Na busca do meu pão Pega a visão Porque o moleque, maloqueiro da favela Conquistou a cinderela Os progressos é meu e dela Antes era bicicleta e hoje é só um miotão Vários cão Me quis no fogo e agora eu te quero no muito Seu sorriso já diz tudo igual dama e vagabundo E é forte a conexão do coração Me quis no fogo e agora eu te quero no muito Seu sorriso já diz tudo igual dama e vagabundo E é forte a conexão do coração E na minha vitória eu não quero erguer troféu Eu quero olhar pro céu e agradecer papai do céu Por sempre ter me guiado Por sempre ter me guardado Ele nunca me deixou Desamparado Muito obrigado Porque eu sei que não é fácil essa jornada E cada pedra que se estaca Eu construo uma escada E vou de degrau em degrau Até o final Porque eu não tenho medo de chuva E nem uso guarda-chuva Acordo cedo e vou pra luta Na busca do meu pão Pega a visão Porque o moleque maloqueiro da favela Conquistou a cinderela Os progressos é meu e dela Antes era bicicleta e hoje é só um miotão Vários cão Me quis no fogo e agora eu te quero no muito Seu sorriso já diz tudo igual dama e vagabundo E é forte a conexão do coração Me quis no fogo e agora eu te quero no muito Seu sorriso já diz tudo igual dama e vagabundo E é forte a conexão do coração DJ Ruivo é o fenômeno O terror das modinhas Eu quero olhar pro céu e agradecer papai do céu Por sempre ter me guiado Por sempre ter me guardado